Olá, eu sou o Dair Comen, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica e também com foco em meditação terapêutica. Esse é o canal Meditos Brasil, com inúmeras sessões de hipnose, meditação e também com muito conteúdo aqui para o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal, para que você possa buscar sempre a sua melhor versão possível a cada dia, a cada momento. E o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre esse conceito da autoimagem, né? Porque, a bem da verdade, nós nunca vimos a nossa própria imagem. Nós nos vemos através de uma câmera como essa, como estou a me ver, você se vê no espelho todas as vezes que você acorda pela manhã, mas, obviamente, que aquela não é a sua imagem, é simplesmente o reflexo da sua imagem. Se você romper com o espelho, você não vai romper com a sua face, com o seu corpo. Ou seja, aquele reflexo não é você e você nunca se viu e nunca se verá, né? Porque você só vai se ver através de alguém, através dos olhos de alguém, através de algo que está te mostrando enquanto imagem. Então, você jamais vai se ver como as pessoas te veem, como o mundo ao seu redor te vê. Então, é sempre o reflexo. E a bem da verdade é que, quando nós olhamos no espelho e vemos aquela imagem, nós, na verdade, não estamos olhando o que está fora de nós, mas sim o que está dentro de nós. Porque vai depender muito do filtro que você estiver utilizando naquele momento. Então, por vezes, uma manhã você acorda desanimado, triste, você vai se ver no espelho de uma determinada forma. Tanto que as pessoas têm essas distorções de imagens, né? Por exemplo, em questões mais, digamos, em transtornos, como anorexia, por exemplo, né? De repente, a pessoa está ali super, super magra, mas mesmo assim ela se vê com um peso muito mais elevado do que é. Ou, às vezes, ela percebe uma coisinha ou outra, né? As pessoas olham no espelho e, de repente, se percebem, ah, estou envelhecido, ou tenho uma ruga aqui, ou algo precisa ser mudado ali. Então, o tempo todo, a gente, por vezes, está descontente, né? Com a nossa própria imagem. E isso tem muito a ver com como está dentro de nós, né? Porque é muito o filtro que você coloca todos os dias, todas as manhãs, e aí você enxerga o mundo a partir desses filtros. E você não apenas vai enxergar a si mesmo, né? A partir desses filtros, mas vai enxergar o outro, né? Porque a bem da verdade é que, obviamente, o externo é sempre um reflexo, né? Do que está dentro de nós. E o tempo todo, nós buscamos por coerência, né? Quer dizer, nós tentamos identificar, né? De alguma forma, conectar aquilo que nós estamos enxergando lá fora, no outro, se aquilo, de alguma forma, se conecta com o que está dentro de nós, se aquilo te representa, de alguma forma. Então, o tempo todo, nós estamos buscando por essa coerência para saber se o externo está em sintonia com a gente, né? O tempo todo, de repente, por isso que, às vezes, é tão difícil as pessoas aceitarem comportamentos diferentes, né? Educação de filhos é uma coisa muito premente, né? Então, obviamente que cada família educa os seus filhos de uma forma diferente, mas na medida em que eu educo de uma forma e eu enxergo o vizinho educando de uma outra forma, isso entra em conflito com a minha forma de educar. Então, você tenta, de repente, passar a sua forma de educar, falando que a sua forma, de repente, é a melhor de educar e não, obviamente, não tem a ver com ser a melhor ou não, mas tem a ver com o fato de que eu quero que o externo esteja em sintonia com aquilo que é o meu mundo interno, né? Porque aí eu fico tranquilo, aí eu fico em paz porque, de alguma forma, eu encontrei coerência no mundo externo. Isso você vai espalhar para todas as ideologias, para as suas formas de pensar, seja para torcedores de futebol, por exemplo, para religiões, né? Quer dizer, quando você encontra alguém que pensa como você, você se sente em paz, você se sente tranquilo, né? Porque você encontra coerência no externo ou políticos que, de alguma forma, te representem, enfim, religiosos que, de alguma forma, falam aquilo que bate de uma forma tranquila dentro de você e aí, toda vez que você encontra algo que não orna, né? Que não conecta com aquilo que está dentro de você, você rechaça ou tenta moldar de alguma forma. Então, você tenta mudar o externo para ele se adequar ao seu mundo interno. Só que, obviamente, não é exatamente assim que as coisas funcionam, né? Normalmente, você não consegue colocar, digamos assim, um ar condicionado no mundo e fazer com que o mundo tenha uma temperatura exatamente do jeito que você gosta, né? Então, o que você pode fazer, obviamente, é colocar roupas adequadas, né? Seja no calor, seja no frio. É você se adaptar ao mundo. Da mesma forma, quando você reage com pessoas, né? Com as pessoas que, às vezes, te tratam mal, até mesmo, né? Ou pensam muito diferente de você e você entra em conflito com essas pessoas. Então, isso tem muito a ver com a forma como você trabalha dentro de si, né? Então, por vezes, para você lidar de uma forma melhor com esses conflitos, é você ir mudando os seus próprios filtros, né? Não necessariamente você precisa se moldar ao externo, mas você precisa aceitar que o externo é diferente, que o outro pensa diferente, que o outro vai agir de uma forma diferente. E na medida que você faz isso, você vai, digamos assim, percebendo o que é seu e o que é do outro, né? O que diz respeito a você, o que diz respeito ao outro e que o outro não precisa validar o seu modelo de mundo para que você fique em paz com o seu modelo de mundo. Você precisa identificar se aquele modelo de mundo, se aquela visão de mundo faz sentido para você, aí você incorpora e vive a sua vida a partir das suas crenças, a partir daquilo que é o seu propósito, por vezes, de vida, daquilo que te faz bem, da sua verdade, né? Porque esse conceito, né, digamos assim, da verdade é muito mais uma interpretação da realidade, né? Ninguém tem essa coisa de o que é verdade, né? A verdade é aquilo que, de alguma forma, faz sentido para você, né? Tanto que nós temos essa coisa das narrativas, da pós-verdade, essa coisa toda, e que, por vezes, soa absurdo, né, para algumas pessoas, mas que, para outras pessoas, aquilo conecta com o que eles têm dentro de si e, para eles, aquilo é uma verdade, por mais que, para o vizinho, aquilo soe como um absurdo, né? Então, a verdade, ela tem muito a ver com essa interpretação de como você enxerga o mundo externo a partir dos seus olhos, a partir do seu mundo interno. Então, é muito mais uma questão de como você enxerga a realidade. Então, acho que é interessante, né, pensar, digamos, no seu dia a dia, nas suas pequenas coisas, você tentar identificar, né, nos seus próprios filtros, né, identificar se aquilo faz sentido para você ou não, se aquilo faz bem a você ou não, independente, realmente, do outro. Então, a ideia é você não querer transformar o mundo externo, mas, sim, transformar o seu mundo interno para que você se adapte à realidade e você se conecte muito mais com a realidade e, de alguma forma, aprenda a dançar com a realidade. Você não precisa bater de frente com a realidade. Você pode, realmente, aprender a dançar, porque aí você vai conseguir fluir muito melhor, né, no mundo ao seu redor, com as pessoas ao seu redor. Você vai fluir de uma forma muito mais leve, né, muito mais amorosa. A parte da gratidão, né, que também é extremamente importante, né, você poder ser grato pelas pessoas ao seu redor, grato por quem você é, pela sua forma de ser e de existir. Então, cada vez mais é você colocar filtros que realmente façam com que você tanto se contagie de uma forma positiva, quanto contagie o externo também dessa forma positiva. Então, perceba aí no seu dia a dia que filtros você tem utilizado para enxergar a realidade e quando alguma coisa não confirma, né, digamos, a sua forma de pensar, pensar como você reage com isso, como você reage com o outro, com o externo e que talvez seja um bom momento aí para você refletir, né, porque dependendo do filtro que você está utilizando, aquilo vai te fazer bem ou vai te fazer mal. E, por vezes, você não tem controle sobre tudo. Assim como eu falei, quer dizer, você não tem como colocar um ar-condicionado no mundo e tentar adequar a temperatura do mundo à sua vontade. Isso realmente não vai acontecer, mas você pode realmente colocar roupas adequadas, você pode se preparar, você pode, digamos, fazer pequenas mudanças que dizem respeito apenas a você e aí você consegue fluir nesse ambiente, transitar nesse ambiente de uma forma confortável. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Falar um pouquinho sobre a plataforma da Meditus Pro, que é a plataforma por assinatura de meditação terapêutica, meditação guiada. Então, se você não conhece ainda, descrição aqui abaixo do vídeo. Acessa lá, um valor super acessível, com muitas experiências lá de meditação guiada para te ajudar nesse processo de evolução. Então, é isso. Até o próximo vídeo.